Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o educador Fernando Severo, das fábricas de cultura de Cidade Tiradentes e Itaim Paulista. No vídeo aula de hoje nós vamos continuar nossa série, os oito motivos para você aprender a jogar xadrez. Nós vamos para o motivo número 3. Qual é o motivo número 3 para eu aprender a jogar xadrez? Então o motivo número 3 é que xadrez é esporte. Xadrez é considerado esporte. O que caracteriza um esporte? É sua natureza competitiva e o mundo todo do xadrez oferece essa imensa rede de torneios, campeonatos oficiais, que vão do nível escolar até campeonatos mundiais. Então o xadrez é considerado esporte porque tem essa competição, tem os campeonatos, tem os torneios, desde nível escolar, né? Então tem categoria sub-8, sub-6, crianças de 5, de 6 anos, de 7, 8 anos jogando, tem as categorias sub-10, sub-12, 14, 16, até às vezes até a categoria sub-18, categoria sub-23, né? Categoria sub-30, já vi bastante. Categoria dos sênios, né? Categoria master. O xadrez tem as diversas... tem a categoria aberta, tem a categoria feminina, né? Tem a categoria... o campeonato brasileiro de xadrez, né? Então o xadrez, ele é considerado esporte pelas competições, as diversas competições que existem. Existem os campeonatos mundiais também, campeonato mundial sub-8, campeonato mundial sub-10, duas categorias, campeonato mundial amador, campeonato mundial master de sênior, campeonato mundial feminino, campeão, campeonato mundial de xadrez absoluto, né? Então existem muitos com torneios espalhados pelo mundo de xadrez e isso considera o xadrez como esporte, né? O argumento de que xadrez não exige preparo físico é totalmente incorreto. A gente acha que quem joga xadrez, ah, não precisa fazer atividade física, é só ficar sentado lá jogando. Não, mas a nível profissional, a nível assim, de muitas horas jogando uma partida, você precisa ter um preparo físico, né? Senão você não consegue aguentar ficar sentado numa partida de xadrez, às vezes, dependendo do torneio, duas horas, quatro horas, seis horas, oito horas sentado e às vezes não é só um dia de partida, né? Às vezes você vai jogar uma partida ou algum torneio durante três dias, quatro dias, uma semana, né? Então você precisa ter um preparo físico sim, né? Então isso é incorreto falar que xadrez não precisa de um preparo físico, já que os em xadrez de alto rendimento necessitam de um preparo físico comum, muito bem orientado. Depois eu vou mostrar um vídeo mostrando como é que o campeão mundial, algum momento da preparação dele, né? E o praticante comum precisa estar bem fisicamente também, com a mesma intensidade do que precisa estar bem para o seu dia a dia, né? Então se a pessoa, ela está indisposta, ela não se dispõe para fazer exercício físico, isso eu estou falando do jogador comum, ela não consegue ter um bom rendimento também em partidas de xadrez, né? Caminhadas, natação, alongamentos, combinam muito bem com o xadrez, combinam muito bem para você também melhorar também o seu rendimento em alguns torneios específicos de xadrez, né? Vou te mostrar aqui o vídeo do campeão se preparando para algumas competições, muito interessante o campeão mundial, o Magnus Carlsen, da Noruega. Olha aqui, olha aqui, olha. computador, faz exercício quase todos os dias, sabe que não consegue concentrar-se muitas vezes durante sete horas seguidas, sem estar em forma. Oito horas, oito horas, jogando a partir de xadrez. Então campeão mundial também, Magnus Carlsen, da Noruega, faz exercício, joga tênis, joga futebol, é necessário fazer os exercícios, né? Outra coisa interessante, como o xadrez, ele é esporte, ele tem o seu ranking, né? O ranking dos melhores jogadores do mundo. Olha que interessante. Então aqui, vamos ver aqui o ranking aqui do masculino. Então aqui, ó, os dez melhores do ranking no mundo aqui, ó, do Ajebajão. Temo Radjabov, é o número dez. Número nove, o americano, o Wesley Sol. Número oito, o holandês, Anish Giri, do mundo. Número sete, o russo, Aleksandr Grishuk, da Rússia. Número seis, do Ajebajão, o Mamedyarov. Número cinco do mundo, da Armênia, Levon Aronian. Número quatro do mundo, o russo, Ian Nepunyati. Número três do mundo, o chinês, Dignin Lirin. O número dois do mundo, o americano, Fagiano Karuana. E o número um do mundo, o norueguês Magros Kalsen, né? O atual campeão mundial de xadrez, né? Nós temos também aqui a das mulheres também, né? A número dez, a chinesa, Tan. A número nove, a indiana, Dronavalle. Dronavalle, a número nove. Número oito, a georgiana, a Nana Desagnize. Número sete, aí tem as irmãs, né? A da Ucrânia, Ana Musijuki. A número seis, a outra irmã, a Maria Musijuki também. A número cinco, a russa, Katerina Lagnon. A número quatro, do mundo, outra chinesa, a Ju Enju. A número três do mundo, a indiana, a Conero. E a número dois do mundo, a russa, Alexandra Goriachina. E a número um do mundo, né? A chinesa e o Uifamun, né? São as melhores aí jogadoras do mundo, né? Então o xadrez tem as competições oficiais e, de acordo com a sua performance, você vai ganhando o seu rate, vai subindo, né? Vai subindo o seu rate ou vai descendo e aí você entra na lista. Top plays do mundo também, né? Você vê como o xadrez também, ele é a competição, ó. Hoje mesmo nesse vídeo aqui que eu estou gravando, está acontecendo ao vivo aqui a Copa do Mundo do Xadrez, né? Todo mundo, onde tem pessoas do Brasil, do mundo todo, né? Temos quatro brasileiros atualmente jogando esse torneio, né? Torneio eliminatório, que estamos no dia dois aqui. E aqui você assiste a partida ao vivo, os jogadores aqui, comentarista, gabaritados para comentar esse torneio de xadrez. Estão aqui comentando e você pode assistir ao vivo essas partidas de xadrez, torcendo, né? Ou para os seus jogadores favoritos, né? Ou para o Brasil aqui, que é o nosso caso, né? Torcendo aqui para o Brasil, né? E aqui você, então, o xadrez, ele é esporte, ele tem Copa do Mundo. O xadrez tem Olimpíadas, sim, específicas, a cada dois anos. Copa do Mundo, a cada dois anos. Tem campeonato mundial, sim, geralmente a cada dois anos. Esse ano tem ano de competição mundial de xadrez, onde o Magnus Carlsen irá jogar aí no Piane Pumiati, o Russo, tá bom? Então, esse é o terceiro motivo para você jogar xadrez, porque xadrez, ele é esporte. Xadrez ajuda no seu preparo físico e mental também, como vimos nas aulas anterior. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!